Muito bem, aqui é o Alan Ribeiro e a nossa aula agora é sobre o processo de controle a última etapa do nosso curso de teoria neoclássica, quase antes de chegar à apreciação crítica mas a última etapa do ciclo administrativo, do ciclo de processo administrativo e a gente vai falar sobre ela um pouco mais detalhado do que a gente falou quando a gente falou da aula toda, na aula de processo administrativo a gente falou do controle mas agora a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o controle é que ele possui vários significados Como assim? Bom, mais especificamente, três e o primeiro é o seguinte Coerção e restrição Eu quero que você entenda que o primeiro significado da palavra controle é quando você está praticando uma coerção a alguém, quando você está restringindo algo de alguém Sabe? Quando a sua mãe falava para você não comer todos os biscoitos da geladeira ou quando a sua mãe falava para você deixar um pedaço de bolo para o seu irmão ou quando a sua mãe falava para você não pegar uma colher e tacar no pote de leite e botar na boca que você ficava com o céu da boca todo preso de leite Bom, a sua mãe estava exercendo um controle sobre você Mas a gente sabe que existem outros tipos de controle, outros tipos de coerção Às vezes, uma ameaça dentro do seu trabalho Se você não fizer isso, eu vou contar para o chefe Ou se você fizer aquilo, que não pode, vou fazer outra coisa Vou contar para o fulano, vou contar para o beltrano Quando alguém ameaça espalhar alguma notícia de você Olha, você está nas minhas mãos Faça isso, senão eu vou contar para todo mundo que você fez Ou vou revelar o seu grande segredo Bom, isso é o primeiro significado da palavra controle E realmente é um significado ruim De coerção, de restringir algo sobre alguém Agora, nós também temos um segundo significado para a palavra controle Que é um sistema automático de regulação Existem algumas empresas, existem algumas áreas como a biologia ou a física Ou até mesmo alguns processos dentro de determinadas organizações Que acabam tendo uma regulação automática Eles usam um sistema de controle para regular a situação automaticamente Como assim? Ora, se você já estudou o toyotismo aqui no ADM Academy Você lembra que no toyotismo existia uma coisa chamada Pokayoke Que era a prova de erros Ou seja, quando um produto, quando uma máquina, quando alguma coisa desse um defeito Automaticamente, aquela coisa parava de ser fabricada E aí, quem estava supervisionando Iria lá e iria verificar por que ela parou Iria consertar e aí ia dar prosseguimento Aquilo ali era uma maneira automática de regulação Era um controle feito naquela máquina Assim os produtos não saiam defeituosos Por quê? Porque a máquina sempre avisava quando dava um erro Então automaticamente ela parava para regular aquele problema Assim nós também temos, por exemplo, com relação à pressão Nós sabemos que quando você viaja de avião Você está lá em cima O que que acontece? Bom, a pressão de fora, ela é diferente da pressão de dentro do avião No entanto, existe ali uma forma de regular a pressão Para que você não sinta essa diferença Mas já imaginou se a janela do avião explode? Automaticamente a temperatura A temperatura não A pressão, ela vai mudar Ela não vai ter como se regular Então não existirá um controle lá dentro Então vai ter um problema Vai ter o problema de respiração Aquelas máscaras vão cair Bom, existem muitos sistemas de regulação automática Em muitas áreas E isso também é o significado da palavra controle Mas nem o primeiro nem o segundo significado São os que nós tratamos quando nós falamos de processo administrativo Porque existe o terceiro significado Que é justamente esse A função administrativa O controle como função administrativa Ele tem como objetivo verificar se o que foi planejado Realmente ele foi alcançado Sabe, o primeiro passo do processo administrativo É planejar o que você quer fazer Aonde você quer chegar Porém, muitas vezes você planeja alguma coisa E esta coisa que você planejou Pode sair ou não conforme o planejado Se você não tiver uma maneira de controlar isso Você não sabe se o que foi planejado está realmente acontecendo Ou se o que foi planejado está saindo de rumo Está indo para um outro lugar Que você não gostaria que fosse Que a empresa não gostaria que fosse Sabe quando você planeja vender 1 milhão no mês E quando você chega no final do mês Você vê que as vendas foram apenas de 100 mil Isso acontece Por quê? Porque o que foi planejado não foi alcançado E quem verifica isso? Qual o processo administrativo? O processo de controle Quando você define uma meta Quando você define onde você quer chegar Quando você planeja algo Você está o tempo todo comparando Para ver se o que foi planejado vai acontecer Ou se não está acontecendo Isso é controlar Ok Porém, o processo de controle Ele também abrange vários níveis da organização Que você já está careca de saber Mas a gente tem o que falar Vamos lá Qual é a abrangência do controle então? A abrangência estratégica A abrangência tática E a abrangência operacional O controle ele anda assim Com planejamento Justamente porque o controle É uma maneira de comparar Se o que foi planejado Realmente está sendo executado Realmente está acontecendo Então controle e planejamento são assim Portanto, se eu tenho planejamento estratégico Eu tenho controle estratégico Se eu tenho planejamento tático Eu tenho controle tático E se eu tenho planejamento operacional Eu tenho controle operacional Aquela maneira de saber Se o que foi feito está acontecendo Por exemplo, lá no controle operacional Você já deve saber Depois chegar até aqui Se você ainda não entendeu O que é planejamento tático Estratégico operacional Não entendeu esses níveis Então está pegando para você Mas eu acho que você entendeu Então na operacional É onde estão as coisas acontecendo Onde você está fazendo as coisas É quem está na mão na massa E uma empresa de automóveis Por exemplo Quem está no operacional É quem está montando os carros Quem está operando Aquelas máquinas que montam os carros Ou o design Que está fazendo lá O design dos carros Enfim, todo mundo que está trabalhando Com a mão na massa Para que aquele carro Fique pronto Ok, legal Alan, entendi Então o que é o controle? Bom, normalmente Quem está no operacional Eu estou falando do controle operacional Não vou falar dos outros dois Porque fica muito óbvio Estratégico, a empresa toda Olha o tático do departamento Vou falar do operacional Só para você ter como exemplo Então aconteceu uma programação Lá na parte operacional da coisa Que naquele mês iriam produzir Não sei, eu não trabalho na área Vou chutar aqui Mil carros Ok? Então era para produzir mil carros A programação toda foi feita para isso O planejamento todo daquele mês Foi feito para isso E o que aconteceu? Produziu só 500 carros Então aí veio um controle operacional Para perguntar Por que foi apenas 500? Ah, porque muitos funcionários Ficaram sem licença Faltou matéria-prima Os dois fornecedores estão cobrando mais carros Preciso trocar de fornecedor Enfim, não sei Eu não sei Mas uma coisa eu sei Que eu estou procurando saber Ou seja Que eu estou tentando controlar Mas para que você controle algo Existe um passo a passo Você primeiro tem que estabelecer Um padrão de desempenho Depois você tem que Bom, calma lá Eu vou te explicar agora mesmo Então vamos entender Qual é o passo a passo Para se controlar alguma coisa Bom As fases do controle Começam no estabelecimento De padrões ou critérios De desempenho Ou simplesmente padrões de desempenho A primeira coisa que eu faço Quando eu quero controlar alguma coisa É estabelecer qual é o desempenho Que eu espero daquela coisa Exemplo Se eu ponho uma meta De mil vendas de carros por mês Então esse é o meu padrão de desempenho Eu sei que eu estou desempenhando bem Quando eu atinjo esse padrão De mil carros feitos por mês Se eu sou um vendedor E eu trabalho em uma loja Em um shopping E a minha meta mensal É 200 mil reais Eu falo isso Por quê? Porque eu já trabalhei em shopping E eu tinha uma vendedora amiga minha Que a meta dela Era vender 200 mil reais no mês Para a loja Então ela tentava vender Um monte de coisa Tentava vender geladeira Tentava vender fogão Tentava vender No final aquele montante todo Era o que ela tinha que juntar E atingir os 200 mil da meta dela Então esse era o padrão de desempenho Não necessariamente Precisa ser um padrão De meta Não necessariamente é uma meta Mas também uma forma de fazer as coisas Um critério para você fazer as coisas Ou seja Você estabelece Vai ser assim que tem que ser feito E aquele se torna o seu padrão Se torna o seu critério E aí É a única maneira de você saber Se o que foi planejado Está acontecendo Quando você atinge esse padrão Quando você atinge esse critério Então eu estabeleci meu padrão de desempenho Agora eu tenho que fazer o seguinte Observar O segundo passo Para você controlar algo É observar Então Você estabeleceu o padrão de desempenho Agora você tem que ver Se o que foi planejado Realmente está acontecendo Mas antes de fazer essa comparação Você tem que olhar Então eu estou ali olhando Tá Aqui Vamos lá É metade do mês A minha meta é 200 mil Metade do mês Eu só vendi 100 mil Hum Eu estou observando O que está acontecendo Entendeu? A minha meta é produzir mil carros Nesse departamento De concessionária Concessionária não Montadora Porém Dentro do mês que eu deveria produzir mil carros Eu estou na primeira semana Eu só produzi 200 Hum Então não está bem Ou então primeira semana Eu já produzi 300 Ótimo Já foi muito além do que eu esperava Para a primeira semana Porque se um mês é mil Primeira semana devia ser 250 Já que eu fiz 300 Eu fui melhor Então o que acontece Eu estou observando O que está acontecendo Eu estabeleci meu padrão de desempenho Ou seja Mil carros para vender Esse é o meu padrão É o que eu quero alcançar Agora deixa eu observar Para ver como as coisas estão andando Para ver o que está acontecendo Para ver quem está trabalhando Para ver quais os processos Estão sendo respeitados Enfim O negócio é observar Porém Depois de observar Nós temos uma outra função Que é a função de comparação Muito bem Uma vez que você estabeleceu O padrão de desempenho E você está observando O que está acontecendo Agora você tem que ficar Comparando o tempo todo O que está acontecendo Está indo para onde eu planejei Ok Era mil carros Já estou na metade do mês Vendi 500 Então está na média Está indo Estou comparando A minha meta de mil Com o que está acontecendo Ali naquele momento Que só vendi 500 Até a metade do mês Então a gente vai comparando O tempo todo Isso aqui foi planejado Isso aqui é o que está acontecendo Isso aqui foi planejado Isso aqui é o que está acontecendo Isso aqui foi planejado Sabe Essa comparação O tempo todo Faz parte Da terceira fase Do processo de controle Mas aí vem A última fase Que é Fazer A ação Corretiva Em outras palavras Estabeleci meu padrão de desempenho Eu quero vender mil carros Esse é o meu padrão de desempenho E aí eu observei Para ver se as vendas Estão acontecendo Ou se a montadora Não só venda Mas montar o carro Está acontecendo Está acontecendo Está acontecendo Eu vou comparando Ok Planejei isso Está acontecendo isso Planejei isso E agora O que vem Bom Agora eu estou tendo Um feedback suficiente Para tomar uma atitude Com relação a tudo isso Então se chegou A primeira semana E eu devia ter vendido 250 carros Mas eu só vendi 100 O que é que eu vou fazer Que atitude eu vou tomar Para corrigir isso Ou Se Foi a primeira semana E eu já vendi 400 carros Muito mais do que eu esperava Legal Por que que isso aconteceu A gente trabalhou do mesmo jeito Trabalhou Ah então O nosso padrão de desempenho Precisa ser maior Não é mais mil carros Agora é 1200 carros Um exemplo Ah o que que a gente mudou Mudou alguma coisa no processo Ah mudou que fulano de tal Começou a fazer tal tarefa E antes ele não fazia E agora a gente conseguiu Mais carros por causa disso Ah legal Então No próximo ciclo A gente vai fazer Desse jeito sempre Porque aumenta o desempenho Você está entendendo Quando eu Comparo O planejamento Com o meu padrão de desempenho E aonde eu quero alcançar Eu posso tomar ações corretivas Para Corrigir o erro Ou melhorar as coisas Então Não posso simplesmente olhar Ah tá acontecendo isso O que que vai fazer Nada Não existe isso Ok É preciso fazer alguma coisa Se você quiser colocar isso Na sua própria vida É até interessante São quatro fases Olha Estabelecer um padrão de desempenho Observar Comparar E ter uma ação corretiva Vamos pegar um exemplo Bem simples Para a sua vida Vamos olhar para os seus estudos De repente você está estudando Para concurso Ou para uma prova E você tem Determinado período Até chegar a data da prova Vamos supor que você tem aí Dois meses E dentro desses dois meses Você tem que estudar Uma determinada quantidade De conteúdos Que você não está estudando Mas você sabe Que se você não estudar Essa quantidade até lá Quando chegar na hora Da sua prova Pode cair aquilo Que você não estudou Então você estabelece Um padrão de desempenho Para você Eu tenho que estudar Essas dez disciplinas Um exemplo Essas dez disciplinas Esses cinquenta tópicos De cada dentro das disciplinas Até o período da prova Que é dois meses Então vamos lá Vamos pegar aqui Digamos que dois meses São oito semanas E você tem dez disciplinas Vamos diminuir um pouco Você tem oito disciplinas E cada disciplina Tem cinco tópicos Então você tem que Por semana Estudar cinco tópicos Para que no final Dos dois meses Das oito semanas Você tenha estudado Todos os oito disciplinas Oito vezes Oito vezes cinco Quarenta Para que você tenha estudado Todos os quarenta tópicos Dentro de dois meses Então esse é o seu padrão De desempenho Você precisa estudar Quarenta tópicos De oito disciplinas Em dois meses Agora você tem que Bater Chegar nesse padrão Alcançar esse padrão E você sabe que Para fazer isso Você tem que estudar Um determinado número de horas Por dia Por semana Entendeu? Então Aí você vai observar Você está fazendo isso Você pegou seus cadernos Você pegou seu livro Você veio aqui na D&M Academy Estudar E aí você vai perceber Que se no primeiro dia Você não fez No segundo dia Você tem que tomar Uma ação corretiva É automático Meu padrão de desempenho É quarenta tópicos No primeiro dia Eu não estudei E agora eu tenho que Fazer uma ação corretiva O que você está fazendo O tempo todo Estabeleceu o padrão de desempenho Observou Comparou o que você Quer alcançar Com o que realmente Está acontecendo E agora você vai tomar Uma ação corretiva Ou seja Eu não estudei no primeiro dia Então a partir de agora Eu vou ter que estudar Mais tópicos Ou Passou uma semana Eu não estudei nada Bom Agora eu tenho os mesmos Quarenta tópicos Para estudar Em sete semanas Hum Então eu vou ter que fazer Uma divisão por dia Diferente do que eu tinha Feito antes Ou seja Eu tomei uma ação Para corrigir o erro Que eu Que eu cometi Por não estar fazendo Não estar Executando Da maneira que eu tinha Planejado Você está entendendo? Então é muito simples Estabelecer um padrão Observar Comparar E corrigir Certo? Ou melhorar Bom Eu espero que você tenha entendido O que vem a ser O processo De controle E com isso A gente Terminou Todo o processo Administrativo E a única coisa Que falta Para terminar O nosso curso De teoria neoclássica É fazer Uma apreciação Crítica Dessa teoria Que é o que a gente Vai fazer Na próxima aula Até mais Transcrição e Legendas por Querida Criança